Então, muitos casais têm o hábito de assistir pornografia, porque acham que vão apimentar o relacionamento, vão trazer um up para o casal. Mas o que acontece? Muitas vezes, principalmente quando você cria vício, quando você faz disso uma rotina, tem muitos casais que só conseguem realmente se tocar através da pornografia, se estimulando. Então, isso você acaba trazendo para o seu relacionamento um processo obsessivo sério. Você atrai obsessores que não querem que o casal fique bem, porque você tem atitudes cada vez mais lascivas. Você acabe conhecendo outros parceiros ou transando com outros parceiros para você cada vez mais produzir energia sexual para alimentar esses obsessores. Então, fica muito ligado, porque às vezes você acha que está ajudando a relação e está só empurrando para o brejo.